Um bom dia e é isso mesmo a Secretaria de Saúde aqui da cidade de Lorena iniciou uma campanha de vacinação contra a poliomielite que se trata da paralisia infantil e também contra o sarampo. A vacinação vai seguir acontecendo todos os sábados em todos os bairros aqui da cidade em que as unidades de saúde possuam salas de vacinação. Segundo informações da Secretaria de Saúde a ação é voltada para crianças de seis meses a cinco anos de idade. Qualquer dúvida, pais e também responsáveis legais podem procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa para tirar as dúvidas. A Secretaria de Saúde aqui de Lorena ainda ressalta que estão sendo seguidas todas as diretrizes baseadas na Organização Mundial da Saúde. Amanda Vasconcelos para a Rede Metropolitana.